Agora, a população de Américo Brasiliense está realmente inconformada porque vem aí um aumento da tarifa d'água. Mas não é um aumento qualquer, não. Reposição de inflação, 10%, 15%, 20%. O reajuste pode chegar a 64%, 65%. Que história é essa, Chico Lourenço? A notícia é desagradável e pegou muita gente de surpresa nas ruas de Américo Brasiliense. Fiquei sabendo agora. Agora eu tô sabendo. Surpresa pra você. Foi muita surpresa. Estão vi sabendo o que deu a boca do polvão, né? Na Câmara, a prefeita comunicou aos vereadores que precisava reajustar a água em 65%, mas a pressa em tornar realidade o aumento surpreendeu o Legislativo. Nós fomos informados que havia necessidade desse reajuste, porém, fomos pegos de surpresa com a publicação desse decreto nessa semana. O reajuste de 65% foi autorizado pela prefeita Cleide Bert e publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial Online do município. O ameriliense passa a sentir no bolso este aumento a partir do dia 1º de novembro. Bastante. A gente já paga bastante já, né? O que o salário? O que a renda do trabalhador aumentou? Aumentou o quê? Nada, né? É muito ainda. Ainda faltando água que faltou hoje, das 10 horas em diante. Você não tem nem água para gastar? Se eu te falar, eu não tenho vergonha de falar não, lavei o rosto. Eu escovi os dentes e não consegui lavar minha escova de dente. A prefeita disse que sempre utilizou a média da inflação para reajustar o valor da água, mas justifica que este ano o aumento da energia elétrica descontrolou as contas do Departamento de Água e Esgoto do município. Esse aumento vai simplesmente cobrir o valor da energia elétrica que nós estamos gastando com o sistema de água. A prefeita aponta ainda a inadimplência do contribuinte como outro complicador. No mês de agosto, a arrecadação da tarifa de água foi R$ 159.572,23. E o custo com a energia elétrica no mês de agosto foi R$ 220.786,11. O aumento por meio de decreto é regulamentado por uma lei municipal aprovada há 30 anos. Agora, após os 65% de aumento, a Câmara pretende promover mudanças no texto. Nós já estamos trabalhando nessa matéria no sentido de alterar essa lei para que, sim, nas próximas vezes, esse reajuste dependa de um amplo debate e dependa também da aprovação dos vereadores da cidade. Só para que você entenda o assunto, há dois meses, oito bairros em Américo-Brasiliense vêm sofrendo racionamento três horas por dia, de segunda a sábado. Agora, a prefeita acredita que este corte no fornecimento deve ser estendido também aos domingos e para todos os bairros de Américo.